Agosto é o mês da primeira infância. Isso se deve a uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês de julho. O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até seis anos. De acordo com dados de 2021 do DataSus, o Brasil tem mais de 20 milhões de crianças. Para a deputada Larissa Gaspar do PT, a lei é uma oportunidade de ampliar uma política de atenção básica já desenvolvida no Estado. É muito importante a gente estimular esse cuidado, a gente fortalecer os estímulos e o desenvolvimento das nossas crianças já na primeira infância para que possam se tornar adolescentes, jovens e adultos mais seguros e que com certeza vão estar contribuindo para melhorar a nossa sociedade. A primeira infância é o período que vai da concepção até os seis anos de idade, sendo considerada um período importante para a saúde e para o desenvolvimento cognitivo do bebê. Este especialista destaca a importância da campanha, principalmente nos cuidados nutricionais e para a vacinação do público. Entender esse aspecto socioemocional da criança, o desenvolvimento, o crescimento, as consultas periódicas da criança no posto para a gente poder ter um olhar em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, ganho de peso adequado, falar um pouco sobre a alimentação correta, já que isso é tão importante, o que é que a gente pode oferecer, o que é que a gente não pode, orientar em relação às prevenções, que seja de quedas, de acidentes, porque isso também constitui uma infância saudável. As ações devem acontecer de maneira articulada entre poder executivo, legislativo e judiciário, além da sociedade civil. Fortaleza possui um marco regulatório da primeira infância que proporciona diversos serviços às crianças. Nós temos praticamente entregue um centro de educação infantil para a população de Fortaleza por mês. Hoje, atualmente, nós estamos implementando a política de atendimento aos bebês, aos berçários, que é um grande salto, um grande avanço para que as crianças de 0 a 5 anos, no caso que é a faixa etária do atendimento da educação infantil, tenham garantido o direito constitucional e institucional de equipamentos escolares de qualidade nessa garantia desse tripé, que é tão importante, que é a educação, o cuidado e a proteção dessas crianças.